E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que o senhor está fazendo? Eu estou atrapalhando o senhor aqui? Muito pelo contrário Você está enaltecendo os meus olhos Então Agora é só nós dois Acho que você podia Fazer uma brincadeirinha diferente comigo O que você acha? A brincadeira diferente que eu vou fazer é chamar a polícia Isso que eu vou fazer é ficar um absurdo Isso que o senhor está fazendo Vai chamar a polícia e vai ficar desempregada Porque eu sei que você precisa desse emprego Não é isso? Eu preciso de emprego Mas eu não preciso me submeter a essas coisas, tá? Precisa Uma pessoa como você que precisa de emprego tem que se submeter Então Vamos lá? Quer começar por onde? Quer aqui mesmo? Ou a gente pode brincar melhor aqui no sofá? Você pode ficar até de joelhos para começar A gente pode A gente não pode Coisa nenhuma Coisa nenhuma Amor? Oi amor O que que aconteceu? Eu escutei um barulho Nada, nada, nada É... Sei se ouviu algum barulho Eu não ouvi barulho Eu escutei um barulho Não ouvi não Não ouvi barulho nenhum Tá Eu vou terminar de me arrumar Vai Você acha que eu sou bem? Tá, mas eu acho que você podia botar mais um adereço Um brincozinho Uma pulseira Tá, vamos ver lá o que que tem Tá Desculpa Ana Carol, o que que tá acontecendo? Pelo amor de Deus Que cara é essa? O que que é? Não precisa falar não, eu já sei Foi o São Antônio de novo, né? Foi O que que foi, meu Romulo? Tô aguentando mais isso Precisamos de alguma coisa? Eu preciso do meu desemprego Mas eu não vou me submeter a isso Senhor Antônio Preciso dar uma palavrinha com o senhor Eu sou petulância essa de vir na minha casa Nesse tom Na verdade eu tenho duas perguntas pra fazer Duas perguntas É Vamos lá, qual a primeira? A primeira é O que que o senhor acha da dona Carol? Que gosta da dona Carol A dona Carol é uma mulher interessante Uma funcionária muito boa, se não Interessante, muito boa Qual é a segunda pergunta? Qual é a segunda? O que faz o senhor pensar Que tem o direito de importuná-la e tocá-la Do jeito que o senhor tá fazendo? E o que faz o senhor pensar Que pode vir na minha casa E me perguntar o que o senhor acha que deve? Me faz É um homem que não admite desrespeito com mulher nenhuma Ah é? É Deixa pra admitir o seu respeito Ou desrespeito Longe da minha casa Da porta da casa pra rua Da porta da casa pra dentro Quem diz o que é respeito ou não respeito Sou eu Estamos entendidos? Preciso desse emprego Ah, que fofo Oh, não Então Ai, meu Deus Ah, Raquel Eu escutei tudo Olha, eu sinto muito pela senhora, mas é isso É isso que tá acontecendo Ele tá importunando a Dona Carol É verdade E não é de hoje Eu vou precisar da sua ajuda Pode ser Conta comigo Dona Carol Dona Carol, que bom que você tá aí Dona Carol Volta pra lá Não Não, eu não volto Não volto, sabe por que, Romulo? Eu preciso muito desse emprego Mas eu não vou me submeter a isso Exatamente Você precisa desse emprego E Dona Raquel é uma pessoa boa, né? E o que o marido dela tá fazendo Olha, eu prometo que eu tô do seu lado Eu vou te ajudar Por favor Mas, Romulo Eu tô com medo Eu tô com muito medo Porque ia acontecer algo pior, sabe? Olha, não vai acontecer Eu falei umas boas verdades pra ele E eu tô de olho nele Confia em mim Eu trabalho aqui também Já tem um tempo Eu tenho uma certa intimidade De entrar na casa E sair da casa Eu vou estar sempre por perto Mas volta pra lá Pelo seu emprego A Dona Raquel também Que te adora Confia em mim Ó Por você E pra Dona Raquel Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Ora, 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 ora Muito bem Eu sabia que você ia voltar Uma pessoa que está prestes a perder o emprego Vai recusar uma proposta de um patrão generoso como eu, né? Eu voltei pra trabalhar Mas você vai trabalhar Eu vou trabalhar Mas você vai trabalhar agora Nesse momento Comigo Eu vou trabalhar na casa do senhor Na minha casa Exatamente Comigo E a primeira coisa que você vai fazer Aquela brincadeirinha que a gente faz, sabe? Você vai baixar Ficar de joelhos Vai tirar o meu cinto E vai fazer aquilo Que eu tenho certeza Que a senhora sabe fazer Muito bem Vamos conversar? De joelho Esse não é o meu serviço De joelho me dá uma emoção Uma sensação Esse não é o meu serviço Eu não vou fazer E eu não admito O senhor me trate dessa forma Eu sou do seu patrão No entanto Eu manto E você obedece De joelho Seu Antônio Vai Eu preciso de respeito O que significa isso? Que ousadia é essa sua De invadir a minha casa Mais uma vez O senhor não pode fazer isso na minha casa O que o senhor pensa que é? Ei, ei Que decepção, hein? Eu posso saber o que esse policial Já fazendo a minha casa Ou não precisa? Não precisa Não precisa Eu tenho um advogado Bora 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 Ai, que tristeza, meu Deus Ana Raquel, mais uma vez eu lamento Eu não entendi E você também O que que aconteceu? Olha, eu já tava Percebendo algumas coisas Do seu Antônio com você Eu queria Achar uma forma De fazer com que isso acabasse logo Mas eu não sabia como Mas dessa vez A gente gravou tudo É Você tava microfonado Qualquer uma desculpa em você Mas ele é seu marido, dona Raquel E você é uma mulher E eu não aceito Não aceito isso Eu tô Tô sofrendo demais, mas Tá errado E eu como homem também não admito Que um homem trate uma mulher dessa forma E eu espero que você Aceite ficar aqui em casa Agora vai ser tudo diferente Me desculpa por não ter enxergado O monstro que meu marido era Obrigada A culpa não é sua Não faça isso A culpa é dele Só dele É claro que eu aceito ficar aqui Eu Gosto demais da senhora Do Romo A gente tá super bem E Sem o seu Antônio aqui as coisas ficam mais fáceis, né? E eu vou aprender a conviver sem ele comem, obrigada E você? Comenta aqui pra mim o que você faria no meu lugar Você prenderia seu marido ou ia dar uma chance pra ele? Deixa aqui nos comentários Tchau Tchau